A CIDADE NO BRASIL Eu disse ao meu papá que pode ir na escola de calcio para aprender um pouco. E as coisas foram andando tranquilo, não forçaram nada. Depois de 15 anos, que era a primavera de Corinthians, eu vi o que eu pude fazer. E depois disso, meu atingimento mudou. Recina põe o gol do Brasil, Carlos Augusto! Tome! How lives twist and turn. Esse Brasileiro left-back, que não tinha intenção de ser um jogador, ganhou cinco gols e sete quatro nos primeiros oito meses em Serial. Assim, melhorando o record de um outro Brasileiro defender durante seu primeiro ano em Itália. Roberto Carlos. Ele era muito forte. Ele fez a história aqui na Itália. Ele fez muito bem. Sempre que tive a possibilidade, eu guardo algo de ele para fazer um pouco igual. Porque ele foi realmente impressionante. Espero chegar ao menos perto. Posso dizer que a mim me gostam esse parágone, porque me gostam da pressão e que assim posso mostrar que posso chegar lá. Eu sou jovem ainda e quero fazer bem também. Eu amo você. Carlos Augusto! Carlos Augusto! Carlos Augusto! Carlos Augusto joined Monza in 2020 when the club was in Serie B. He had faith in the vision of former Milan duo Silvio Berlusconi and Adriano Gagliani. The left-back was influential in the promotion campaign, but initially struggled in Serie A. Then, when Raffaele Palladino was appointed as coach, the 24-year-old began to blossom. Normalmente, ele me pergunta para ser mais aberto, para dar empiezas à squadra, mas por minhas características eu vou dentro, eu encontro Capra, que joga vicino a mim, para fazer um ou dois sempre, e eu acredito que isso me ajudou muito. Mas depois devo voltar a fazer a fase difensiva. Eu sou Mancino e aqueles dois que eu fiz com a gamba destra são mais especiales. É aquele de Verona, Patrick, que deu a pala dentro, eu estou chegando de prima, ele fez um grande gol ali, é piaciuto. E depois é aquele de Firenze, contra a Fiorentina. Que é preso a volo de destra e também meus companheiros esqueçavam, porque de destra parece que tiram melhor que de sinistra. A partida mais bela foi contra Juve, um grande estado, contra uma grande equipe, e eu acredito que aquela partida para mim, na estação, foi a mais bonita. Carlos Augusto foi ele mesmo, e agora ele lançou Dani Morta para o número 2! No domingo, Monza houve o segundo lugar, Lazio. na primeira equipe, o Bianco Rossi colocou um grande lutte, mas perdeu 1-0. Para enfrentar esta equipagem, sabemos que são os detalhes que fazem a diferença. Podemos fazer uma grande partida, e depois, se falharmos alguma coisa, eles vão lá e sejam. É uma grande partida, mas a mim gostam, eu quero provar que posso ser um grande calciador, e por isso devo enfrentar um grande calciador. Credo que posso fazer bem, mas devo ser atento aos detalhes. Será uma grande partida, tanto jogamos a casa, perto dos nossos tifos. se trabalhamos bem nesta semana, podemos fazer algo extraordinário contra o Doloroni.